Ai, que dor nos braços. Ai, ai, nunca mais eu tenho um rim de bola na minha vida. Mentira, semana que vem eu vou de novo. Oi gente, eu sou a Nanda e eu vim hoje dar algumas dicas sobre como eu estudei sozinha pra passar em medicina. Na verdade, assim, eu demorei um pouco pra passar, eu estudei 3 anos e meio sozinha a maior parte do tempo. Então, eu errei muito, mas também ao longo do tempo eu aprendi várias dicas valiosas que eu quero passar pra vocês que também estão estudando aí forte e estão batalhando nessa jornada que não é fácil, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu não quero que vocês sofram tanto quanto eu. Então, vamos lá. E eu sou a Tia Nanda. A primeira dica que eu dou é estudar eficientemente. O que isso quer dizer? Bom, que você tá dedicando 100% da sua atenção pra aquilo que você tá fazendo. Ou seja, você não vai ficar parando toda hora pra fazer uma coisa, ou você não vai ficar checando as suas mídias sociais. Quando você tá estudando, você vai tá atenção 100% em primeiro lugar. E outra coisa é não estar só lendo, mas não tá absorvendo. Quando você tá lendo e tá pensando em várias outras coisas, isso não é estudar eficientemente. Você só tá sentado lá lendo um monte de coisa, mas não tá absorvendo quase nada. Se você tá lendo e começa a se distrair, a melhor dica que eu dou é você tirar um intervalo e depois voltar pra concentrar com a sua concentração ao máximo. Uma dica que eu tenho pra isso é ter um aplicativo no seu smartphone ou no qualquer dispositivo que você tenha, chama aprovado, é grátis. E lá você tem como colocar todas as matérias que você tá estudando e você tem como colocar tempo. O tanto de tempo que você estudou é que for determinada matéria. Isso é bom pra saber o quanto de tempo realmente você estudou e não ficou lá desperdiçando tempo. E outra coisa também é que você pode analisar ao final do dia os gráficos de quanto rendeu o seu dia. Então acho que isso é uma motivação a mais. Você vê, poxa, eu estudei tudo isso. Então acho que isso dá um up assim pra você estudar mais no outro dia também. A segunda dica é selecionar o seu material. É muito importante que você tenha todos os livros, apostilas e textos que você vai estudar ali ao seu alcance. Porque se você não delimitar uma quantidade de livros ou apostilas, você pode se perder na quantidade de material e acabar não tirando o máximo daquilo. Eu recomendo você estudar por apostilas porque o conteúdo é bem mais direto e você aprende aquilo realmente que você precisa aprender. Tipo, a essência é mais resumido. A não ser que seja um conteúdo que você tá com muita dificuldade mesmo e você não tá entendendo pela apostila. Aí eu sugiro que você procure um livro que tá explicando mais detalhadamente. Porque aí posso ajudar. Mas a segunda dica é isso. Selecione o que você vai estudar. O material que você vai utilizar. Terceira dica. Ter consistência. Isso quer dizer que você vai estudar todos os dias. Não importa o que aconteça, você vai estudar todos os dias. É importante que você faça uma rotina e siga ela. Se não der pra seguir exatamente o que a rotina diz, pelo menos dê o seu máximo pra chegar ao mais próximo do ideal. Então, ter consistência. Estudar todos os dias é muito importante. Porque se você estuda um ou dois ou três dias, depois para e depois volta e depois para, o conhecimento fica fragmentado e você vai esquecendo daquilo se você não retomar no material. Então, ter consistência é muito importante. Quarta dica é focar naquilo que você tenha mais dificuldade. É muito difícil fazer isso. Porque quando você tem facilidade em algumas matérias, você quer estudar aquilo que você vai entendendo. E aí você sente aquela sensação que você está aprendendo muito. Mas na verdade você só está relendo o que você já sabe. Então, se você focar nas matérias que você tem mais dificuldade, você vai realmente fazer a diferença no final. Porque aí você vai complementar com aquilo que você já sabe. E aí vai aprender o que você não sabe. E no final, dez. Passou. Quinta dica. Colocar as tarefas mais árduas no começo do dia. Para você se lembrar logo dessas coisas. Se você adiar e falar, ah não, seu cérebro é meio periguiçoso. Então, você vai falar matemática. Ah, matemática vai estudar mais à noite. E aí você vai adiando e vai acabar que você vai acabar o dia e você não estudou aquilo. Então, coloque as tarefas que você tem mais dificuldade no começo para você já se livrar. E isso vai te dar uma motivação também. Porque aí depois as matérias passas, as tarefas que você tem mais facilidade, fica bem mais fácil de cumprir no final do dia. Então, estude primeiro as coisas mais difíceis no começo do dia. Que é quando você tem mais disposição também. Você não está tão cansado assim de estudar. Então, é outro lado positivo de você fazer isso. Sexta dica. Para quem estuda sozinho, é difícil às vezes entender algum conteúdo sem algum professor. Então, para recuperar essa desvantagem, eu recomendo assistir vídeo-aulas. No YouTube agora tem vídeo-aulas de praticamente tudo. Virou muito moda fazer vídeos de educação, o que é uma coisa muito positiva. Mas quando eu estava estudando, o que era mais famoso na minha época era o Jubilu. Eu assisti todos os vídeos dele no YouTube em 2012. E aí depois ele criou o site dele. E aí eu fui inscrita no site dele. Eu paguei a inscrição por um ano, eu acho. E o Jubilu, eu acho que compensou para mim pagar a inscrição para o site. Porque ele era o tipo de professor que ele falava e eu entendia tudo o que ele falava. Tudo, tudo. E ele era o tipo de professor que fazia a matéria ficar divertida. E dava vida àquilo. Então, haja essas professoras que realmente te façam querer aprender e ir atrás. E assista a vídeo-aulas que estão aí disponíveis para todo mundo no YouTube ou em diversos sites. Sétima dica é muito, muito importante. É uma coisa que eu não fiz por muito tempo e depois eu fiz. E eu vi a diferença nas provas que depois eu passei. Desculpa gente, eu tive que parar por um momento porque o cartão de memória estava cheio. Mas continuando. Eu estava na sétima dica que era fazer simulados. Então é muito importante. Eu não preciso nem enfatizar mais. Porque é aí que você vai ver o seu progresso nas provas sem precisar realmente fazer a prova. Você pode medir o seu progresso de quanto você está aprendendo antes da prova e na prova é só arrasar. Então, por favor, faça simulado. Outra coisa importante de fazer simulado é corrigir ele e as questões que você não acertou. Saber por que você não acertou. E atrás eu fazia isso. Eu ia no Google e digitar a questão. E no Yahoo Respostas tinha gente que respondia as questões na maioria das vezes. Então era assim que eu aprendia. Os conteúdos que eu não era tão bem. Aí eu ia pegando as manhas, as questões e aprendendo. E é muito importante fazer isso. Corrigir e entender as questões que você errou para você não errar no futuro. Então faça isso. Eu fazia todo fim de semana para simular mesmo que as provas geralmente ocorrem nos fins de semana. Da UNB e do ENEM também. Mas chegando perto da prova eu só fiz simulado. Todos os dias eu fazia simulado. Era a única coisa que eu fazia e me ajudou muito. Muito mesmo. Até na questão de saber controlar o tempo melhor. Principalmente nessa questão, aliás. A dica número 8 é essencial também. Eu não posso estressar o quão importante ela é. Que é revisar. Revisar é essencial. Porque o nosso cérebro ele só vai lembrar daquilo que a gente usa. E a maioria das coisas que a gente lê para o vestibular a gente acaba não usando tanto. Então revisar é a única maneira de fazer que o cérebro lembre realmente na hora da prova. E entenda e aprenda aquilo, o conteúdo. Então revise sempre. O que eu fazia era anotar em cartãozinhos, flashcards que eu chamo, fórmulas ou então conceitos. Eu não escrevia o que era a coisa. Eu só escrevia a palavra. E aí quando eu fosse revisar eu é que tinha que falar o que era. Então por exemplo eu tinha lá a palavra ângulo em matemática. Ou reta. E eu que teria que falar a definição de ângulo e a definição de reta. Eu não escrevia isso. Porque aí você acaba trapaceando e só lendo. Em vez de você mesmo relembrar do seu cérebro. Eu falei que estou falando cérebro demais. Eu espero que vocês façam isso. Que vocês vão ver o quanto isso ajuda. Nona dica. Essa dica é mais geral assim. Mas essencial também. É ter uma boa rotina de sono e de alimentação. Porque aquilo que você come vai te dar energia para ter disposição para estudar. Ou não. Dependendo da comida que você come. Então acho que você tem que comer coisas saudáveis. Frutas, legumes, arroz, carne. Se você come carne. Mas de uma maneira bem saudável mesmo. Sem comidas processadas. Ou com excesso de açúcar. Que vão te dar um pico de energia. E depois cair. E você ficar dependendo daquela energia momentânea. E não tão eficiente. Coma comidas com fibras. E tente ter oito horas de sono. Assim toda noite. Às vezes não dá. Às vezes tem que ser menos. Mas eu, para ser sincera. Eu sempre dormia muito bem. Eu nunca fiquei com falta de dormir. Agora na faculdade é um pouco diferente. Mas eu ainda tento ter isso como prioridade. Ter uma boa rotina de sono. E de alimentação também. A dica número dez. É achar inspiração. E isso pode soar meio vazio. Porque afinal o que é inspiração? Isso vai variar de cada pessoa. Mas para mim isso foi muito importante. E me manter motivada. Era estar inspirada. Por pessoas que eu admirava. Ou qualquer coisa no geral. Então eu anotei aqui três coisas. Que me inspiraram bastante. Nessa fase final. Até a minha aprovação. Foi a Rory. Que é uma personagem de uma série de TV. Chamada Girl or Girls. É a Rory. Rory. Enfim. Rory. Ela era muito estudiosa. Uma personagem assim. CDF mesmo. E amava ler. E era tipo. É sempre a melhor aluna. E se destacava muito nessas áreas acadêmicas. Então me inspirava muito nela. E aí eu falava. Poxa. Eu quero ser Rory. Isso pode parecer ridículo. Mas realmente funciona. Pelo menos funciona para mim. Então quero dar essa dica também. Outra coisa que eu via. Era uma menina no YouTube. Ela se chama Carol. Eu acho. O canal dela é K... 90. Vou colocar tudo aqui no vídeo. Na época que eu vi o vídeo dela. Ela faz vídeo de maquiagem. Mas eu não assistia os vídeos de maquiagem. Porque eu não sei. Eu não tinha muito interesse. Mas ela fazia vídeo sobre medicina também. Porque na época ela era estudante de medicina. Eu acho. Então ela mostrava os vlogs. Teve uma época que ela fez vlog. Mostrava a rotina dela assim. Indo para o hospital. Nos últimos anos de faculdade dela. E aí meus olhos até brilhavam assim. E eu... Meu Deus. Eu quero ser também assim. Eu quero... Eu quero estar no hospital. Eu quero estar estudando medicina. E ela me inspirava muito. Porque eu falei. Eu quero ter esse cotidiano. Então foi uma pessoa que me inspirou. Obrigada Carol. E outra coisa que me inspirou bastante também. Foi acompanhar Instagram de vestibulandos de medicina. Porque eles sempre colocam mensagens motivadoras. Ou engraçadas. Que você ri da sua própria desgraça. E... Ou então colocava dicas de estudos. Livros que eles estavam lendo. Post-its. Flashcards. Tudo. Então eu vendo aquelas pessoas estudando. E se dedicando tanto. Também me motivava. E me inspirava a estudar. Então... Se mantenha inspirado. A estudar. Porque você precisa de manter a sua motivação. Tá. Décima primeira dica. E última dica. É... Momentos de lazer. Muito, muito importante. Ter alguma coisa que te faça... Sair de você mesmo. Por um momento. E poder apenas relaxar. É muito importante. Porque se você ficar só estudando. Só focado. Só em estudar. Você meio que começa a enlouquecer mesmo. Sabe? Sua cabeça começa a pirar. Então... Pra combater isso. Você pode ter alguma... Alguma coisa que te traga prazer. E que... Te mantenha são. É... Então pra mim. Isso era assistir Gilber Girls. Que é o seriado. Que é Rory. Eu... Era fã da Rory. É... Então eu assisti... Assisti todas as sete temporadas. E isso era coisa que me fazia relaxar. E depois de um dia cansativo de estudo. Eu assisti um episódio. Então... Era uma coisa que era fazível. Que dava pra colocar na minha rotina. Um episódio por dia. Às vezes dois. Quando eu tava muito estressada. Mas sempre me acalmava. E me fazia... Sentir bem. E feliz. Então... Eu recomendo que vocês achem uma coisa que te... Dê um prazer também. Sei lá. Pode ser... Sair com os amigos. Eu não tinha muitos amigos na época. Ou então meus amigos estavam bem ocupados. Fazendo outras coisas. Então... Não era uma coisa que eu fazia muito. Mas eu tinha amigo... Amigos também. Que me ajudavam bastante. E eles foram essenciais. É... E isso colaborou também. Em me manter sã. É... Mas vocês podem... Sei lá. Fazer um esporte. Ou... Enfim. Qualquer coisa que você goste muito de fazer. Desde que isso não consuma muito tempo. É... Por exemplo. Se for... É... Ver seus amigos todo dia. E aí você perca, sei lá. Quatro horas do seu dia. Aí já não é uma coisa tão... Boa... É... De se fazer. Na minha opinião. Mas você pode sair com seus amigos no fim de semana. Também. É uma coisa totalmente ok. De se fazer. Essas foram as dicas. E eu espero que vocês tirem proveito delas. É... Eu espero que eu possa ajudar. Porque eu sei que tem muita gente aí que não tem dinheiro para pagar cursinho. Então prefere estudar sozinho. Mas não sabe como. E eu sei que tem muita gente que está sofrendo com essa época de vestibular. Inclusive no Prêmio Gilberto. Que está muito desesperado. Tadinho. E eu quero dizer para você Gilberto. E para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. É... Ficar tranquilo. E seguir essas dicas. E dar o máximo. Estudar mesmo. Com vontade. Que o resto vai ser só consequência. E vocês vão conseguir passar em qualquer faculdade. Em qualquer curso que vocês queiram. Obrigada por assistir esse vídeo. Então até o próximo. Tchau.